Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Vai, 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 bonde dos vilão, só moleque top Nós contar com Deus, não contar com a sorte, onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade O naipé é cabuloso, tá tipo artista da Globo, com uma latinha no bolso Pesado, cordão de ouro, Zé Povinho, cresce o ouro, diz os menina é o torro Quanto mais gasta dinheiro, hoje no cartão tem em dobro Se amarra em roupa de grife, na coxa percobre fit, de Cristian Mano e o Kiki As aviá não existe, inicial na dedeira, no peito as cordas maneiras Que quase tudo bate o olho, hoje chega a vista a clareira Camarote, Aravip, Absolute Whisky, é só balada de elite Me diz quem é que existe Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade Vai, 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 vai Tá faltando eu corro atrás, sempre quero mais Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz Tá faltando eu corro atrás, sempre quero mais Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz Viver na ostentação, é o sonho de cada um Ter um crash na garagem da pia onde é e um E no curso é co-drive, tem dinheiro, lanço bright Portando roupa de gripe, Lacoste, Aeropostale Armani, Cristian, Ferrari, seu coleção de perfume Ferrari, black costume, então Carolina Herrera Tchuan, tchuan, quem gosta assume Botando cordão de ouro, pulseira e dedeira é chave Pra combinar com o pigente, botando o tênis da Nike Sou original, se liga no meu papo Que eu te falo, que as letras consciente Eu entro na tua mente, dão pião e saio É quente o papo que eu te falo Sou original, se liga no meu papo Que eu te falo, que as letras consciente Eu entro na tua mente, dão pião e saio É quente o papo que eu te falo É quente o papo que eu te falo Porque o cara conquista meu espaço Trilhar os caminhos, passo a passo Sem mais é isso que eu acho Foi aqui na bachada, meu mano embaçado Ritmo envolvente, rima que entra na mente Te canto e relato o papo quente E o suco é feito o subconsciente Melodia com as palavras Na sequência uma rima bem bolada Se quer endereço lá de casa Moro na composta do lado do bava Sonho de terrorista Vai copiar que é paixão da Santista Pra nós tem vários na lista É por essas e outras que nós estamos na pista Porque eu sou original Se liga no meu papo Que eu te falo Caceta consciente Eu entro na tua mente Dão pião e saio É quente o papo que eu te falo Eu sou original Se liga no meu papo Que eu te falo Caceta consciente Eu entro na tua mente Dão pião e saio É quente o papo que eu te falo 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 Tensão comunidade É quente o papo que eu te falo Anderson Saba é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?